Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, meu nome é Felipe e no vídeo de hoje temos mais uma notícia relacionada ao evento Fight Music Show 4 que aconteceu na passada madrugada pois dessa vez eu vou mostrar pra vocês a reação que o carioca Danilo Gentili, MC Rian SP, Nego Di e Junior Dublé entre outros famosos tiveram ao ver a vitória do Popó contra o Bambam nesse evento que parou o Brasil Esta é somente a parte 1 e daqui a pouco eu vou estar mostrando a reação de outros famosos então se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e além disso galera, você que já é inscrito, fique de olho aqui no canal pois eu ao estar postando tantos vídeos em um dia só, possivelmente você não tenha sido notificado de algum deles sem mais enrolação, bora pro vídeo Eu tô aqui do lado do cara que vai ver a luta mais de perto, ninguém vai ver essa luta mais de perto do que ele, como você chama? Reginaldo Peixoto Reginaldo Peixoto, você que vai apentar a luta do Popó com o Bambam Isso, arbitrar Você vai arbitrar, desculpa aí, eu não sei os termos técnicos E você tá torcendo pra quem? Não torço Sério mesmo? Eu torço pro Fulano Quem torce é o público, né, meu? Então a gente só observa Você acha que o Fulano tem chance? Não sei São dois caras ali que vai se engafinhar lá em cima lá, trocar golpes, então o que vem são melhores Deixa eu te dar uma grana, você copa pro Bambam Quanto você quer? Quanto você quer? Já já Tá melhor lá em cima e pô, fechou Quero agradecer muito aqui a Fight Music Show que me colocou tão perto do ringue que eu tô no camarim aqui com o Popó E tamo juntos aqui, ó Popó, existe a possibilidade do Bambam chocar o mundo? Chocar o mundo É, não é galinha? Como é que vai chocar o mundo? Como assim? Isso aqui não é uma luta, é um evento, é um evento do século É um evento Obrigado por receber aí, Popó Você sempre vem Valeu, obrigado, valeu Tá aqui, ó A história E a tranquilidade Do maluco A gente vem assistir a luta enquanto os amigos aqui Carioca, quem vai ganhar? Você tá torcendo pra quem? Olha, eu vou chocar o mundo Vai chocar o mundo Eu vi no seu programa Eu mandei pro advogado que tá aqui, o doutor Maurício Eu vi no seu programa O Popó chorou Ele chorou 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 Bambam, o Bambam Ventilador, compadre Ventilador Ele chorou Ele chorou Carioca, por que você não apostou os 10 mil? Hã? Por que você não apostou os 10 mil? Apostei Apostou? Apostei Dezão Então vamos ganhar hoje Dezão Aí a gente gasta Mas enfim O Popó chorou Chorou Sabe que ele vai chocar o mundo Sabe como? Hã? E aí Carioca? E aí Carioca? Vai começar Eu tenho alguma dúvida Ele tá no palco Você tem alguma dúvida? Que o Popó vai... Lógico Eu acho que o cara tem condições Você avisou? O cara é Big Brother Você avisou? Você avisou? Eu avisei Ó Vai apanhar Olha só A festa completa aqui Diguinho fazendo a locução Bora Eu tô falando Vai apanhar Vai apanhar E volando Vai apanhar Vai apanhar Vai apanhar Vai apanhar Vai apanhar Vai apanhar Maria e o gênio É ali Maria e o gênio Maria e o gênio O que é que é que é que é o Maxio Carvalho É E estamos aqui E estamos aqui Eu tô avisando, ele avisou, ele avisou. Ai, caralho, ai, caralho, não é possível, o cara já morreu. Eu avisei. É, não é possível, o negócio acabou. Acabou? Vem, Garnil, Baban, Garnil, Garnil, Garnil. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Viva, Garnil, agora vai. Viva, Garnil. É o povo, Fuzera 20 mil pro pai, 20 mil pro pai, Fuzera. Ai, caralho, vai, corra. Papo reto. Muito obrigado, muito obrigado. Você me deu 20 mil, então, rapaz, tem 30 segundos, rapaz, 10 mil pra você, 10 mil pra você, 10 mil pra mim, 10 mil pra você, Fuzera vai pagar. Já era. Eu falei. Tchau, tchau, tchau. Fuzera, sai daí que você tava torcendo pro bambu. A luta acabou, rápido. Ia chocar o mundo. Aí, chocou. Aí, papo. Basta, basta. Fala comigo, professor. Como é que nós estamos, firmezinho? Fala comigo, monstruoso. Ele. Me diz uma coisa, professor, só pra eu me organizar aqui. Que hora que começa a luta? Que pauleira aí. Apanhou que nem vagabunda. Não que nem puta. Ô, pai, o primeiro foguete que tu tomou tu já caiu que parecia um saco de merda. Caiu um sacão de bosta no chão. Parecia um sacão de batata da Seasa. Os nego atiram assim, sabe? Ô, pai, 36 segundos. Tem noção? Não deu nem pra fazer o miojo. Ô, pai, não dá nem pra esquentar a água. Ô, pai, mas deixa eu te falar uma coisa. Na moral, assim, tipo... Na tua cabeça, em algum momento, tu acreditou? Tu achou que dava mesmo ou é um personagem? Não, porque se é um personagem, nós vamos ter que voltar com a turma do Didi. Vamos voltar com tudo. Trapalhões. Ô, meu, tu é o Didi agora. Ai, ai. Ô, pai, te apanhou tanto que os nego até esqueceram da pauleira que o nego do Morel tomou. Ô, pai, nem na faixa de Gaza. Os nego tomaram tanto foguetório que nem tu. Ah, chuvarada de soco. Não via de onde. Olho fechado, mão pra cima. E socorro e creio em Deus, pai. E se Jesus existe, ele vai atuar agora. Deu de luta, né? Agora é... Clica. Últimos números. Arrasta pra cima. Vem te embora. Te permite, sabe? Sabe? Uma rifinha, né? Bem molhada. Um tigrinho. E volta e meia uns rolê em Dubai, né? Os chimarrãozinhos, os veteranos. Sabe? Os sultanos. Sabe? Sabe fazer arro. Ai, que dojeira. Ô, pai, não vem com aquela, né? Ah, porque eu tava mal. Ah, porque eu não tava bem. Ah, mas ele não cumpriu o combinado. Ah, porque não sei o quê, não. Perdeu, perdeu. Ah, não vem te fazer de louco. Aquele soco na nuca pra finalizar foi feio, hein? Foi feio, hein? O Pelé também. O Pelé também tomou um na nuca, né? Ficou feio, não foi não? Só cego no vinho, aquele soco na nuca. Na nuca do Pelé e na nuca do Bambam. O bagulho ficou feio, hein? Ficou feio, hein? Tá? Tá ligado, hein? Bom dia.